e fala galera bem-vindo ao canal do raposo estou de volta passei umas folgas aí mas estamos nas atividades já viram que esse aparelho tá bloqueado vou desligar aqui para mostrar uma coisa aqui para você que chamou e chamou atenção enfim pessoal olha as descrições do vídeo onde eu deixo links de cursos promocionais beleza galera esse vídeo não vou falar muito não e é papapaz e pps link aqui é com preço promocional somente aqui no link do raposo eu vou deixar esse aparelho clico em modo recovery para a gente ver rapidinho aqui deixar ele modo hard reset volume volume mais power e o botão home então vamos lá pessoal acordei agora porque eu tô com a voz meio rouca pessoal tamo junto então tô com esse j7 metal aqui bloqueado na conta google deixa eu ver se ele vai entrar em modo recovery entrou vamos lá entrou em modo recovery pessoal não pensa maracutaia não não pensa maracutaia bom então se liga no vídeo pessoal que tem uma tem umas dicas maracutenga esse aparelho aqui me chamou atenção chegou aqui para mim desbloquear e não consegui desbloquear pelo método atual os métodos recentes que eu já postei enfim verifiquei que ele estava diferente então deixa ele acabar de entrar na tela aqui rapidinho demora demorou o telefone ele é o j7 metal pessoal aqui o pessoal me chamou atenção aqui quando eu tentei desbloquear aqui android 7.0 tá vendo aqui ó android 7.0 por isso que eu não tava conseguindo desbloquear ele entendeu eu fiz o método do chip com pin né papapai pé 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 só que não ativava nada eu já também a tela de início dele também me chamou atenção eu falei eu deixei ele modo recovery vi que ele tá no android 7.0 então o método é totalmente diferente até os aplicativos para baixar é diferente só serve um aplicativo para gente baixar os outros não dá então a gente vai fazer o método aqui agora entendeu deixa ele acabar de voltar para a gente começar o tutorial então tamo junto e as nós deixa ele acabar de reiniciar se você tá com seu j7 metal e tá assistindo o vídeo daqui você não vai sair sem desbloquear ele não seja um android 7 6 8 papapai pé 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 porque eu vou deixar o vídeo aqui do método recente se o seu aparelho estiver atualizado o vídeo é outro então eu coloco na descrição isso aqui é para chamar atenção para vocês que vocês podem se deparar com esse problema também então tamo junto aqui deixa os dois dedos aqui na tela pressionados até ativar a função tal que beck olá pessoal ativou a gente solta os dedos a gente vai fazer o ele desenho ele na tela ó configuração do tal que beck uma vez duas vezes a gente confirma faz um l pausa uma vez duas vezes confirma ok ok duas vezes então suspendeu as maracotenga pessoa a gente vai rolar a maracotenga rola até o final e vamos na opção ajuda e feedback e aqui a gente pode usar o código moses sobre o acesso com o interruptor vamos usar o código mostra a primeira opção que aparece aparelho tiver atualizado o vídeo tá aqui na descrição hein eu deixo aqui isso aqui pode se está com j7 neo j5 prime j7 pro j5 pro querendo fazer os métodos atuais e não consegue então vejo o android se você notar alguma coisa de errado vê o android deu que os vídeos pode ser os vídeos mais antigos para vocês utilizarem então tamo junto usar o código morse entendeu agora a gente dá um toque no play aqui do youtube aqui papapá vamos lá toca das letrinhas na internet story maracotenga morse entrou no youtube pessoal esse aparelho aqui ó está trocada tela e é de cliente não posso jogar no chão aqui na bancada não nem pensar rola rola maracotenguinha com vídeo para baixo aparece o fantasma toca no fantasma vamos aqui a termos e políticas e privacidade dá um toca dá um toque papapá lembra essas maracotenga depois vamos aqui em início início e vamos aqui dá um toque aqui deixa carregar e vamos digitar raposo calma aí calma aí calma aí pessoal uso espaço frp da espaço raposo frp jeito tá aqui e vocês pesquisam aqui raposo app sua conta google dá um toque aqui parece aqui no google google primeiro maracotenga esse blog aqui parece que não foi o final pessoal esse blog aqui maracotenga eu vou voltar deixa eu ver aqui no vídeo deixa eu pesquisar novamente pesquisar novamente então vamos digitar p r céu frp o pr céu frp do jeito aqui a gente pesquisa pesquisamos aqui aparece aqui as opções maracotenguinha então toque p r céu frp agora sim arquivos para remover conta google vamos lá pessoal aqui meu nome aqui Antônio Edson papapá o raposo então tamo junto e aqui a gente vai descer cadê o bloco que não quer abrir leia mais e agora sim tive que ter opção de mais não tava abrindo né pessoal então tá vamos junto aqui a gente se depara com eu e resolve aqui mesmo então a gente vai baixar pessoal raposo underline frp ponto apk a gente vai dar um toque nele se por acaso aparecer nenhuma conta do google encontrada a gente tem que pressionar abriu abre uma janela ea gente vai salvar o link vou dar um toque aqui no raposo underline e vamos ver o que acontece entrou aqui para a página da média e fire papapá dá um toque nesse verdinho toca nesse verdinho bonito e vamos aguardar o download qualquer coisa a gente vamos ver o que que vai acontecer xx aqui tá atrapalhando vamos dar um toque de novo nele aqui agora iniciou o download pessoal tá tamo junto vai aprendendo as maracotenguinha então pessoal o que que a gente vai fazer a gente vai voltar para o blog blog volta pessoal deixa eu ver aqui é se tem que ponto apk dá um toque e vamos aguardar iniciando o download do se tem que ponto apk qualquer problema se se aparecer nenhuma conta do google encontrado vocês pressionam aqui a pressa pressiona e vão aqui em salvar o link solta entendeu os downloads já estão sendo feitos enfim então a gente vai aqui na opção favoritos onde fica aparecendo favoritos pra gente vamos em favoritos vamos cancelar essa maracutaia vamos histórico 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 de download aqui ó raposo tá aqui e o setinho que tá aqui então vamos vamos baixar vamos instalar logo o raposo que está muito de parangoteio vamos instalar o raposo dá um toque no raposo configurações marca fonte desconhecida dá um ok vai próximo e vai instalar o raposo frp maracutaia ele demora essas maracutaia aqui mas é normal pessoal não esquece de escrever no canal do raposo ativar o sininho e deixar as notificações em todas para vocês não perderem as maracutengas então tô de volta e a gente vai aqui na opção concluído e agora a gente vai instalar o setting.apk para a gente entrar nas configurações do aparelho mesma coisa configurações fonte conhecida dá ok papapá está lá e a gente vai abrir o develar por esse setting a gente vai abrir essa maracutenga esse a gente abre chegou aqui pessoal a gente vai aqui esse aparelho tá no android 7 por isso que eu não consegui com o método chip então a gente se ele não vai por bem ele vai por mal então pessoal eu vou aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui porque até me esqueci de fazer esses métodos aqui pessoal tela de bloqueio e segurança vamos ver se aqui que faz muito tempo que eu não faço essa maracutaia e aqui vamos em outras configurações de segurança acertei acertei administrador do dispositivo do aparelho para papá administrador vamos desmarcar essa função aqui ó desmarcamos e vamos desativar desativou ficou bonitinho desativado a gente volta vamos voltar se voltar demais vai ter que instalar o setting novamente para entrar nas configurações volta chegou aqui vamos em aplicativos dá um toque em aplicativos e vamos procurar por google play service não precisa se eu achar google play service aqui eu não preciso nem nem aqui três pontinhos mostrar sistema google play service dá um toque vamos desativar e vamos desativar desativou ficou bonito ficou gostoso a gente vai voltar volta até as configurações vamos agora em nuvem de contas nuvem de contas e vamos em contas adicionar uma conta google azul bonito e gostoso google azul google azul foi e a gente aguarda a gente vai ter que adicionar um e-mail que a gente temos acesso qualquer e-mail que a gente temos acesso então vou colocar o meu aqui ó maracotenga céu vou colocar o meu aqui vou colocar a senha aqui pessoal rapidinho só um minutinho só um minutinho o pessoal rouba minha senha então vou ver aqui coloquei a senha aqui vou em próximo tá errada a senha eu vou fazer novamente deixa eu dar uma olhada aqui é parece que tá certo eu vou em próximo foi concordou concordou concordo ó deu 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 esse erro aqui essa mensagem aqui o raposo parou papapá dá um toque na tela eu tava errando a senha mas enfim aqui dá um toque na tela o raposo parou toca no google azul novamente ó toca no e-mail que a gente acabamos de inserir e vamos aqui sincronizar calendário sincronizar contatos e gmail marcou outras opções a gente volta 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 até as configurações volta chegou nas configurações vamos procurar por aplicativos pessoal aplicativos e vamos procurar pelo google play service o google play service ele aqui google play service aqui e a gente vai ativar volta e agora vocês recebem acabou 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 esse é o j7 metal android 7.0 então esse é o método mais recente recente não se é o método antigo mas o aparelho se encontra no método antigo então a gente a gente não sai daqui sem desbloquear se ele tivesse com com outro android 8 atualizado o vídeo vai ser o que está na descrição do vídeo pessoal entendeu eu deixo bonito e gostoso daqui vocês não saem e aqui ele vai ficar um tempo nessa página aqui verificando rede que é normal se você fez tudo certo tudo bonito e gostoso aqui vocês não saem se você fez tudo certo tudo gostoso é só aguardar entendeu e ver a conta adicionada aqui com sucesso j7 metal então a gente aguarda enquanto eu vou pegar um gelo ali rapidinho e vou tomar um café hoje eu tô de café então tá bom junto pessoal vou tomar um café aqui já volta a figura nele vocês me avisa de maria contada pessoal tá verificando rede qualquer coisa vou ter que pausar o vídeo senão qualquer coisa vocês reinicia o aparelho e recebe o gelo do menino essa parte demora porque esse telefone é lerdo é lerdo então tamo junto se fez tudo certo é só receber se demorar muito eu vou reiniciar essa maracutaia entendeu pessoal eu vou parar um pouco o vídeo pessoal que essa parte que pode demorar até três minutos e vocês vão ficar vendo essas maracutanga não tá eu falei que para receber pode receber olha pessoal olha pessoal pronto demorou uns dois minutos e meio verificando rede que nem eu falei pessoal se fez tudo certo é só receber entendeu então aqui a gente vai fazer as configurações iniciais do aparelho seja viram que a conta está adicionada obrigado aí mais um aparelho desbloqueado fica essa dica também para vocês aí se você não tá conseguindo aí pelo método aí então é sinal que seu aparelho é não tá atualizado não tá nas versões mais recentes ou pode estar na versão recente você tá utilizando o método antigo então presta atenção é bom a gente se ligar no android nível de pet de segurança dos aparelhos é muito importante que a gente ganha tempo com isso e só um segundo demora sua bexiga também aí pessoal voltando ele demora só um segundo se eu for ficar vendo essas maracutanga vocês vão demorar um ficar um ano aqui então a gente vai só fazer as configurações do aparelho para ver ele bonito e gostoso funcionando para a galera então já deixa o like aí pessoal já comenta as maracutanguinha e brigada aí a galera toda aí tamo junto finalizar olha a descrição do vídeo tem instagram do raposo tem tem as maracutanga toda para vocês se ligarem nas maracutanga localizando por favor enfim pessoal deixa o like e não esquece se inscrever no canal do raposo obrigado pessoal é uma demora esse aparelho mas fica aí a gente tá conversando tá se entendendo a gente aprende algumas maracutanga e pronto pessoal finalizou ficou lá naquela tela parado um minuto e pouco então a partir daqui ficam os bugs na tela vocês vão ter que redefinir os padrões de fábrica ou simplesmente é desinstalar o aplicativo raposo para esses bugs da tela sai entendeu só desinstalar o raposo lá em aplicativos entendeu papapaz e pps então vou desinstalar aqui para vocês você não se perder eu vou em configurar agora eu vou aqui cadê 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 os aplicativos cadê os aplicativos eu vou em três pontinhos eu vou mostrar oاج eu vou mostrar o aplicativo do sistema que a gente tem aqui por aqui e vamos procurar o raposo vou aqui na letra ou é r 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 adê o raposo Cadê o raposo, pessoal? Cadê o raposo? Aqui, pessoal Achei o raposo aqui, ó Só desinstalar o raposo Então toque no raposo Desinstalar, os bugs da tela vai sair Aqui, ó Pronto, saiu Entendeu? Então tá aí Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo Tamo junto e és nós, tchau